A Operação Amazônia 2021 já pode ser considerada o maior exercício militar voltado para a defesa externa do país. São 3.800 militares de todo o Brasil participando dessa operação desde abril deste ano e com previsão de término para setembro. A reportagem é da nossa afiliada TV Encontro das Águas. O maior exercício de defesa externa já realizado pelo Comando Militar da Amazônia, a Operação Amazônia 2021, acontece desde abril deste ano. Os exercícios envolvem a combinação simultânea de operações ofensivas, defensivas, de resistência e contra forças irregulares. Na manhã desta terça-feira, dia 25, o ministro da defesa, general Walter Braga Neto, acompanhado pelo comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, estiveram juntos pela primeira vez no estado para conhecer as ações militares na região. Essa é parte da tropa que vai atuar durante a Operação Amazônia 2021. Também é a primeira formatura de apresentação do CMA para o ministro da defesa e o comandante do Exército Brasileiro. O exercício envolve mais de 3.800 militares de diversos estados no Brasil para a defesa do território nacional e encerra em setembro deste ano. Durante essa visita ao estado, o ministro da defesa e o comandante do exército devem conhecer algumas unidades militares. Na quarta-feira, vão aos municípios de Tefé e São Gabriel da Cachoeira. E na quinta, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, vão inaugurar a ponte Rodrigo e Sibeli, localizada no quilômetro 91 da BR-307.